Fala rapaziada, aqui é o Firebiz, eu tô aqui com o meu amigo Nacal, tô jogando Red Dead E hoje eu vou caçar a porra de um crocodilo lendário E mano, o bicho é gigante, é um crocodilo albino, meu irmão Fala aí, Vini, tá Nacal? Tô Opa Eu já matei uns crocodilos aqui, que o bagulho é hardcore mesmo ali, ó Tá tendo essa cabeça aí, ó, perdeu a cabeça Eita porra, tem um aqui já, ó Mano, pera aí Cara, aí Porque eu não posso, eu não quero gastar a porra do arco Ah, ele fugiu, eu também, cagão, cagão Cagão Eu quero achar o albino, mano Eu quero achar o albino, cara, rapaziada Que o bagulho é hardcore Então, rapaziada, isso eu acho Mano, tá meio difícil, velho Deixa eu ver se eu tô na localização certa Ixi, já tô saindo da localização, rapaziada Deixa eu ir mais pra cá Pô, tem um sapo aqui, meu irmão Foda-se Pega o sapo, olha Hum, almost de hoje, rapaziada Hum, faminha É nóis Vamos lá, mano, eu tô com medo de pisar em algum crocodilo, velho Imagina se fosse o albino ainda O albino é hit kill, rapaziada Então, só pisar no bicho já Mano, é perigoso Ó, tem um bicho ali Eu achei uma cobra, aquela porra ali Tem nada Aqui tá o crocodilo que eu matei Ó, o bicho ali, ó Já pousou ali Mano, bagulho hardcore, meu irmão Não é aqui, não Não Mano, eu tô com medo, velho Ai, ai Tô vendo barulho na água, meu irmão Corre Caralho O bicho rugindo, meu irmão Ai, ai O que que tá acontecendo? Mostra, meu irmão Eu até cansei aqui na água Ih, caralho É o albino É o albino, é o albino, é o albino É o albino, é o albino Só que é o albino? É o albino, rapaziada Caralho, que porra é essa? Ovo de... Ó, eu vou roubar o ovo dele Foda-se Aí, ó Janta de hoje, rapaziada Ovo de jacaré Que o bagulho é doido, meu irmão Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tomar um quino aqui, bergui O bagulho aqui Eu vou ficar mal, meu irmão Ó, o Arthur já tá Tegunçadão, né, rapaziada? Aquela tuberculó... Aquela tuberculose, né, rapaziada? Ó, vamos pegar mais ovo, rapaziada, ó Pegar e examinar flor Caralho Tem uma flor rara aqui, será, meu irmão? Que flor é essa aqui? Vou dar pra aí, bem namorada Essa flor aqui Eu vou dar pra ela Vou dar pra ela Tem mais ovo aqui, ó Vou fazer a janta, rapaziada A janta hoje tá feita E eu perdi a porra do... Do cocodilo, rapaziada E agora? Ih, caralho Corre, meu irmão Corre, meu irmão Tem um ali Ei Eu tô vendo barulho na água, meu Olha ali, olha ali Ei Ai, não, Arthur Filha da puta Não fica cansado, não Seu corno Não, não Meu Deus, Arthur Meu Deus, Arthur Você tá cansado, filho da puta Corre, meu irmão Corre, meu irmão O bicho tá fugindo atrás de mim, mano Tem um jacaré ali Moscando ali, rapaziada Tem um aqui, ó Vem na cara aqui, ó Aqui, ó Ah, porra E a porra do tiro O bicho já escondeu já Não aguenta, não Não peita o Arthur, não Ó, tem outro aqui, ó Toma Ave Maria Toca pra família Meu Deus do céu Tem um bicho aí, bem aqui Sai daqui, meu irmão Ih, caralho Ó, tem uns NPC ali, mano Eu vou fazer uma chacina ali, ó Já volto ali, rapidão E aí, meu véi Toma Usa a véia de isca É verdade, né Rapaziada Olha, uma boa ideia, mano Vou pegar essa véia aqui, ó Vamos usar ela de isca, meu irmão Que bagulho é doido mesmo Cadê essa véia aqui, ó Toma Toma Pra pescar o jacaré aí, ó Tá sussa Vamos lá, rapaziada Vamos atrás do jacaré O bino, mano E aí, meu irmão Tá maluco Toma Não vai falar nada não, parceiro Não vai falar nada não Toma Pagulho é doido Tem mais testemunha? Tem testemunha mais, né, parceiro Vai levar só a capa Nossa, o Arthur tá morrendo Pra levar a mulher Essa aí vai deixar os bichinhos gordinhos Sim Nossa, essa mulher é pesada, hein, velho Olha a cachorra aí, ó Só na boa Toma Só a capa, família Meu Deus, eu tô perdendo toda a minha lealdade, velho Vou foder todo o meu save Ó, ó, rapaziada Tem um Tem um aqui, ó Toma Vai ficar esperto Toma aí, dá uma bunda Trouxa do caralho Aqui era o albino, mano Cadê o albino, rapaziada? Ai, 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 caralho Tá vindo Ah, puta Não Sai Sai, socorro, filho da puta Ai, o bicho tá vivo ainda, meu irmão Pega Vai tomar flechada, meu irmão Toma Morreu Morreu não, morreu não Nossa, caralho O bicho tanca demais Caralho, rapaziada Caralho, velho Vai tomando Caralho, tomei um susto Tomei um susto, meu irmão Caralho, cadê o albino, velho Tá difícil de achar ele, mano Tá bem difícil de achar ele, rapaziada Mas não perder o foco, não Que a gente vai conseguir pegar ele Olha aqui, hein Ó, tem mais um aqui, rapaziada Deixa eu dar uma desviada Eu quero achar o albino, rapaziada Que bagulho é doido Cadê o albino? Eu quero o albino Não tô nem aí pra esses crocodilo jacaré, não, mano Eu quero o albino Cadê o albino, velho? Nesse caralho Crocodilo jacaré Crocodilo jacaré É, foda-se Ah, velho Não, mas aquele albino que eu achei ali Não era o albino, tá ligado? Não era o albino albino Era o albino Só que pequeno Falei, velho Ah, mas ele é albino, né, porra? É por causa do sol Não era Não era porque ele era albino, não Não, era albino sim, porra Deixa eu ver o vídeo aqui Pra ver onde fica esses caraiudos Ah, precisa rastrear Negócio de rastrear Tem que meter bala Ah, vai tomar, não faz a missão Eu não tô nessa porra, não Caralho Ai, caralho Eu tô aqui do meu lado Ai Cara, ele tá lotado Mano, tá lotado, velho Mano, vamos Rapaziada, rapaziada Bora, bora Bacastar de cara, velho O bagulho aqui é daída Bora Toma Ah, ele escorre, mano Ai, band corna Ele escorre, velho Acho que se fosse albino naquela vez Ele não tinha corrido, não Matei Nossa, caralho Precisa de um monte de flecha, mano Imagina o albino Então, rapaziada Peguei aqui, ó Eu não consegui achar o albino Acabei de ver um vídeo aqui do Max Gameplay Que precisa estar no capítulo 4, rapaziada Eu não tô no capítulo 4 Então, infelizmente, não vou achar Eu tô aqui caçando Tá, pô Ah, menor O cara Nossa, meu irmão O cara esticando Mano, o cara tira a pele Numa facilidade enorme, cara Oxe, couro de jacaré ruim Por que tá ruim, parceiro? Eu matei Ó, toma aí, ó Toma aí, ó A pele aí do seu... Ah, não, ele é o morto Tá Deixa eu pegar e achar outro jacaré, mano A pele tá ruim porque você metralhou o bicho, né, velho? Não, eu não metralhei, porra Tava com coisa Rapaziada, aqui, ó Tô aqui com a pele aqui do jacaré, mano E foda-se, velho Eu vou dar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Isso aqui é seu pai Eu matei seu pai Toma aí, ó Toma aí, ó Ai, não Não Tchau